Chegamos! Estamos de volta! É isso aí! Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas para você que é estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana das turminhas do sétimo ano. É isso aí! Eu sou o professor Iago Ramos, você aí do outro lado já deve me conhecer. Venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto. Nesse momento que essa aula está sendo transmitida para você. Estou com uma camisa vermelha minho, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Belezinha? O que é que nós vamos aprender nessa aula? Nessa aula a gente vai fazer um casamento, olha só que bacana, tá bom? O casamento entre a álgebra e a geometria, são duas partes, né? Duas partes da matemática, onde esse casamento é um casamento perfeito, dá muito certo, tá bom? Álgebra, que é a parte da matemática que faz cálculos com números e letras e a geometria, a parte da matemática que estuda, né? As formas, certo? Tá, bacana, a gente já sabe que a gente vai fazer esse casamento. E aqui para nós, né? Com os objetivos que a gente tem para aprender, né? Dentro do que a gente estuda, do que a gente precisa estudar em matemática aqui na nossa rede de ensino, a gente tem dois objetivos de aprendizagem, um tem a ver com a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é a parte de geometria, isso está em um documento oficial, tá bom? Chamado Currículo Essencial para o Sétimo Ano. O objetivo de aprendizagem é o objetivo de número 52, de número 52. Isso é um documento que os professores têm acesso para poder planejar as aulas e fazer com que você aprenda pensando nesses objetivos de aprendizagem. E o outro objetivo de aprendizagem que está relacionado à álgebra, ao pensamento algébrico, também está nesse documento do Currículo Essencial do Sétimo Ano, é o objetivo de aprendizagem de número 38, desculpa, e esse objetivo de aprendizagem diz, né? Que a ideia, que o que você estudante do sétimo ano precisa alcançar é resolver equações do primeiro grau. Então, basicamente, são essas duas coisas que a gente vai fazer um casamentozinho, que a gente vai unir aqui nessa aula, pensando, né? Em aprender com esse casamento entre a álgebra e a geometria, tá bom? Beleza? Bacana? Então, é isso aí. As duas coisas que eu falei aqui, né? Para esse casamento, a gente já estudou por aqui, certo? Mas, essas duas coisas a gente vai ver também com algo que a gente já viu aqui, que são os triângulos. Pois é, tá bom? Então, vamos fazer assim. Vamos fazer uns exercícios de memória. Esses exercícios têm a ver com as coisas que a gente já viu e que a gente vai ver aqui para fazer o tal do casamento entre a álgebra e a geometria, certo? Beleza? Então, vamos lá para os nossos exercícios vídeos de memória, que vão ser, né? Basicamente, aí, um joguinho de perguntas e respostas. A gente chama isso de quiz, né? Então, caderno, lápis, borracha, caneta, porque, claro, você vai precisar rascunhar, né? Fazer aí as suas anotações, tá bom? Então, vamos lá para o nosso quiz, como já é de costume, em alguma de nossas aulas. Vem comigo, vamos junto. Olha só, a primeira questão do nosso jogo de perguntas e respostas aqui é uma brincadeirinha de verdadeiro ou falso. E aí, verdadeiro ou falso, mas o que verdadeiro ou falso? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 360 graus. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação falsa? O botãozinho verde que aparece na tela para verdadeiro, o botãozinho vermelho que aparece na tela para falso. 30 segundos para você aí do outro lado pensar. Prontinho? Um pouquinho de suspense? Verdadeiro ou falso? Próxima tela, nota 10 para você que disse que é falso. A soma dos ângulos internos de um triângulo não é 360 graus. Se a gente pega e soma os ângulos internos de um triângulo, isso não é 360 graus. E quanto é, professor? Bom, segura aí porque em algum momento a gente vai lembrar dessa informação e é a informação correta, tá bom? Agora, a próxima pergunta vai ter um pouquinho de cálculo. Então, agora, de fato, você vai precisar ir fazer rascunhos, fazer seus cálculos para dar resposta para a pergunta. E a resposta é a seguinte. Dois ângulos internos de um triângulo medem 45 graus e 90 graus. Qual a medida do outro ângulo? É o que está no item A, 25 graus? É o que está no item B, 35 graus? Ou é o que está no item C, 45 graus? Eu vou te dar só 30 segundos para você fazer seus cálculos e encontrar a resposta correta. Prontinho? Item A, item B ou item C? 25 graus, 35 graus ou 45 graus? Então, vamos lá. A resposta é nota 10 para você que disse que é o item C, 45 graus. Tá bom? Os ângulos desse triângulo aí são 2 de 45 graus e 1 de 90 graus. Mas por que, professor, que é de 45 esse terceiro ângulo? Calma, que a gente vai chegar lá. Isso relembrando coisas que a gente já estudou por aqui. E se a gente vai relembrar isso que a gente já estudou por aqui, é um momento de revisar, tá bom? E essa revisão é sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Claro que a gente faz isso na intenção de reforçar algo que a gente já aprendeu. Beleza? Então vamos lá. Juntinho de novo, eu e você. Vem aqui comigo, olha só. Na tela, um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que um dos seus ângulos lá dentro é um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? É aquele ângulo que a sua medida está entre 90 graus e 180 graus. Então, aquele triângulo que aparece ali, tem um ângulo de 106 graus. 106 graus é uma medida que está entre 90 graus e 180 graus. Logo, é um triângulo obtusângulo, tá bom? Pensando nos seus ângulos internos, nos ângulos que estão dentro do triângulo. Com uma calculadora, você pode até usar uma calculadora de celular, tá bom? Faz a soma desses três ângulos aí rapidinho. Isso é muito rápido, certo? Se você tiver com a calculadora. Ou se você for bom, for boa em cálculo mental, você pode fazer isso também. Ou até você pode rascunhar aí numa folha para encontrar o resultado da soma dos três ângulos desse triângulo. Soma os dois de 37 mais o de 106. Anota esse resultado e guarda. Segura esse resultado aí. Tá bom? E veja se vai dar isso aqui, ó. 106 mais 37, usando a calculadora, mais 37 de novo. O resultado foi 180 graus. E o seu aí foi 180 graus também. Então é isso aí. Mas, outro tipo de triângulo. Esse é o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é aquele triângulo que os três ângulos lá dentro são ângulos agudos. E o que são ângulos agudos? São ângulos com medida entre 0 graus e 90 graus. Veja que nesse triângulo, os três ângulos lá dentro medem 60 graus. E 60 graus está entre 0 graus e 90 graus. Então, os três ângulos sendo assim, triângulo acutângulo. Soma. Soma esses três ângulos de 60 aí. Cálculo mental, rascunhando no caderno, calculadora. Anota o resultado dessa soma. A soma desses três ângulos. Quanto é que deu? Bom, bora conferir aqui usando a calculadora. Vem comigo somando os três ângulos de 60. 60 mais 60, 120. Mais 60 de novo, 180. Só que aqui dá para a gente fazer assim também. 3 vezes 60. Tá bom? 60 mais 60 mais 60 é a mesma coisa que fazer 3 vezes 60. De novo, deu 180 graus. Curioso isso, né? Só que eu tenho mais um triângulo aqui. Esse é o triângulo retângulo. Quando é que o triângulo é retângulo? Quando ele tem um ângulo reto. Tá bom? E o ângulo reto é aquele que tem medida de 90 graus. Olha só o ângulo reto nesse triângulo. Tá ele aqui, ó. 90 graus. Beleza? Então, esse é o triângulo retângulo. Soma esses três ângulos que estão aí dentro. O de 90 mais o de 23 mais o de 67. Faz a sua soma, calculadora, cálculo mental, rascunhando no caderno. Guarda o resultado. Prontinho? Confere aqui comigo na calculadora para ser rápido. Olha só. O ângulo de 90 mais 67 mais o 23, 180 graus. Então, em todos esses triângulos, a soma dos ângulos lá dentro, os ângulos lá dentro do triângulo, a gente chama de ângulos internos, todas essas somas dos ângulos internos de 180 graus. Porque não importa o tipo de triângulo, isso sempre vai acontecer. Lembra da perguntinha do verdadeiro ou falso? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo era 360 graus? Não. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre 180 graus. E essa é a conclusão que a gente chega. Tá bom? Que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. A gente teve uma aula só para estudar essa parte aqui. Beleza? Então, até aqui, deu para relembrar? Deu para entender? Está tranquilo? Me diz aí. Entendeu pouco? Um em vermelho. Entendeu metade? Dois em laranja. Entendeu maioria? Três em amarelo. Entendeu quatro em verde? Para bastante. 30 segundos para você pensar até aqui o quanto você entendeu. Prontinho, é isso aí. Prontinho, é isso aí. O que a gente vai pensar, né? Com base nisso que a gente estudou, da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Eu preciso que você aí do outro lado encontre uma resposta para a pergunta que vai aparecer na tela, tá bom? E aí você vai precisar, sim, fazer rascunho, fazer cálculo, porque a pergunta é a seguinte. A gente tem ali um triângulo amarelo. Dentro desse triângulo tem a medida dos seus três ângulos, tá bom? E aí é dito o seguinte. Observe a imagem do triângulo e encontre a medida do ângulo interno que está faltando. E a medida que está faltando, está circulado ali, está sendo usada uma letra X. Então a gente tem três ângulos nesse triângulo. Um está sendo representado por X, tá bom? O outro tem uma medida de 54,87 graus. E o outro tem um valor de 37,26 graus. Aí a pergunta está ali em laranja. Como encontrar em graus a medida daquele ângulo que tem a letra X? E aí? Bom, para isso eu vou te dar um minuto para você ir em busca do valor em graus desse ângulo que está simbolizado com a letra X, beleza? O tempo está contando. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aparece com aquela letra ali, porque a gente tem que fazer um cálculo ali com aquela letra X, tá bom? Olha o casamento como aconteceu, tá? Mas eu não sei se você conseguiu fazer e encontrar o valor daquele X. Bom, mas eu boto fé, na verdade, que você conseguiu. Só que eu vou mostrar aqui na tela, fazendo esse rascunho, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida. Olha só. É aquela mesma imagem, certo? Que a gente acabou de ver. E aí, a gente tem que olhar para esses valores, para essa figura, e achar a medida do ângulo que está faltando. E o ângulo que está faltando, o valor em graus, é aquele ângulo que tem a letra X, ok? Que eu acabei de circular ali. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu somar os três ângulos ali, o ângulo X, mais o ângulo 54,87 graus, mais o ângulo 37,26 graus, desculpa, a soma desses três ângulos é um triângulo. Tem que ser igual a 180 graus. E quando a gente escreve isso, a gente escreveu uma equação do primeiro grau. Olha só o que eu falei bem lá no comecinho da aula. Juntando o 54,87 com 37,26, tá bom? A gente pode juntar eles, porque não tem X, dá 92,13. E praxe é esse X, resolvendo a equação pelos métodos de resolução da equação, que a gente já viu em uma de nossas aulas, tá bom? X é um número que, somado com 92,13, tem que ser igual a 180 graus. E como é que a gente descobre esse número? É simples, é só a gente fazer a operação inversa. Pega esse 92,13, muda pro outro lado da igualdade, vai o oposto. Tava mais 92,13, vai pro outro lado, menos 92,13. Faz 180 menos 92,13. E o resultado é 87,87 graus. E agora sim, fez o casamento aí da álgebra com a geometria acontecer. Beleza? Duas coisas que a gente já estudou, né? A soma dos ângulos internos e a equação do primeiro grau. Ó, com essa união bonita que a gente acabou de ver aí. Beleza? Bom, entendeu? Entendeu o casamento que a gente fez? Entendeu como faz? Então a gente vai testar pra saber mesmo se entendeu. E aí vai testar com o desafio que eu vou trazer pra você aqui, ó. Tá bom? O material que a gente precisa, caderno, lápis, borracha, caneta, pra rascunhar, pra escrever, tá bom? Vem comigo, o desafio é esse aqui pra você testar se você entendeu. Os ângulos internos de um triângulo são x mais 10 graus, 2x mais 20 graus e 3x mais 30 graus. Determine em grau a medida desses ângulos. Esse é o desafio. Triângulo tem três ângulos. Cada ângulo, né, tá representado por uma expressão. Um ângulo é x mais 10 graus, o outro 2x mais 20 graus, o outro 3x mais 30. A gente precisa achar quanto vale cada ângulo desse triângulo, tá bom? Eu só quero que você construa o raciocínio de como encontrar esses ângulos, né? Como saber o valor em graus desses ângulos. Então pensa só nisso por enquanto. Certo? E aí, nesse pensamento, tente achar qual é o valor de cada ângulo, um minuto na tela pra você. A gente precisa achar qual é o valor. A gente precisa achar qual é o valor. Prontinho, acabou o tempo. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vem aqui comigo, porque a gente vai rascunhar isso aqui agora e vamos fazer isso juntos e juntas, tá bom? Bom, eu fiz ali um triângulozinho para representar, tá bom? E ali eu marquei cada ângulo daquele triângulo. Um é o x mais 10 graus, o outro é o 2x mais 20 e o outro é 3x mais 30. O que eu sei é que se eu somar os três ângulos, a soma tem que dar 180 graus. É um triângulo e isso sempre acontece. Então, se eu pegar o x mais 10 graus, somar com os 2x mais 20 graus, somar com os 3x mais 30 graus, isso vai ter que ser igual a 180. Tá bom? Pronto. Temos uma equação do primeiro grau, bora resolver. Pega todos aqueles x e junta. 1x mais 2x mais 3x dá um total de 6x. Agora, juntando o que não tem x, né? 10 graus mais 20 graus, 30 graus. 30 graus mais 30 graus, 60 graus. Ok? Pelo método de resolução de equação do primeiro grau, como a gente já viu, do lado esquerdo da igualdade, vamos deixar só o que tem o x. Só o 6x vai ficar daquele lado. O mais 60 vai mudar de lado e quando ele muda ele fica menos 60. Fazendo 180 menos 60, tá bom? Esse cálculozinho vai ter como resultado 120. 6x é 6 vezes x. Para esse 6 sair daí e ficar só o x, né? Ficar o x sozinho, a gente pega esse 6 e joga para o outro lado numa divisão. Operação inversa. De um lado multiplicação, vai para o outro divisão. Então, ficou 120 dividido por 6. x é igual a 20. 120 dividido por 6. x é igual a 20. Mas não acabou. A gente achou o valor de x. A gente tem que achar o valor de cada ângulo do triângulo. Aquele x mais 10 tem que virar um ângulo em grau. O 2x mais 20 e o 3x mais 30. Como? Eu já sei que o x é 20. Então, eu pego ali, no 3x mais 30, tiro o x e coloco 20. 3x é 3 vezes x. Tirei o x, botei 20. Ficou 3 vezes 20, mais 30. 3 vezes 20, 60. 60 mais 30, 90. Então, aquele ângulo ali, onde estava o 3x mais 30, na verdade, vale 90 graus. E aí, a gente vai fazer isso com os outros dois. No ângulo 2x mais 20. 2x é 2 vezes x. Só que x vale 20. Então, 2 vezes 20, mais 20. 2 vezes 20. Isso vai dar 40. 40 mais 20. O resultado é 60 graus. Então, esse ângulo 2x mais 20, na verdade, ele vale 60 graus. E, por último, onde tem x mais 10, vai no x, troca por 20. Vai ficar 20 mais 10. Esse daí é bem tranquilo. 20 mais 10 é igual a 30. Tá bom? Então, a gente tem aí a medida em graus de cada ângulo no triângulo. E quer ver que dá 180 mesmo? Pega ali o de 90, soma com o de 60 e soma com o de 30. Quanto é que dá isso? Olha só. O ângulo de 30 mais o de 60 vai dar 90. 90 mais o outro de 90 é igual a 180 graus. Beleza? Bom, então é isso aí. Vamos nos avaliar. Vamos fazer aquela avaliação do que a gente conseguiu entender nessa aula toda. Responda essa pergunta, mas escreva a sua resposta no caderno, tá? Qual parte do conteúdo dessa aula você gostaria que caísse em uma prova? Quando você for responder essa pergunta, você vai ter lembranças de momentos dessa aula. E essas lembranças vão dizer para você onde é que você teve mais dúvida, onde é que teve menos dúvida, onde foi mais fácil, onde foi mais difícil, onde prestou atenção, onde prestou menos atenção. Tudo isso você está fazendo uma avaliação do que você aprendeu nessa aula aqui. Tá bom? Beleza? Então é isso aí. Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. Nós aqui curtimos bastante, só que a gente vai ficar por aqui. Tá bom? Então é isso aí. Desde já até a próxima. E não esquece que matemática não é problema. Matemática é solução. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Bye, bye.